Música Naísson botou por dentro aqui ó Olha o passe mais a frente, olha o parar, olha o parar Pra defesa do Cavicchioli Hoje o Premier vai transmitir pra você O América que chega com o Rodolfo Olha o Rodolfo batendo pra fora João Paulo pra cobrança Toque de cabeça foi do Marcelo Toscano Bola volta pra dentro da área Quase chega no Joseph Agora chegou, atenção, Rodolfo Bloqueio perfeito, olha a sobra O arremate no canto Toscano Gol Daniel Costa tá nela Daniel Costa fez o cruzamento Um jogador que realmente tem se destacado Nessa equipe do América Ó tudo valendo hein E o Toscano levando a melhor lá pelo lado esquerdo Tem o Gustavinho, bola pra ele Gustavinho brecou muito bem, deixou o zagueiro no chão Juninho mais atrás, a bola chega pro Sabino Cabe o chute, limpou muito bem Sabino travado na hora H, sobrou aqui no Gustavinho Baixa, 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 baixa Bola vem com o Sabino mais uma vez, o cruzamento por baixo E o Joás furou E deu certo Sem querer ele deu meia lua no cara Aí o América não conseguiu dar aquela acelerada no contra-ataque Gente, sol tá muito quente, o pessoal dá uma segurada né Toscano, Toscano, Toscano Marcão pega Pisa na bola Botou na frente, atenção Olha o Ribamar Olha o Ribamar Passe mais atrás pro Rodolfo A bola volta, atenção É pro Ale Bateu colocado de chapa pra fora Um pouco mais distante também Você vê que o desespero do Marcão com o zagueiro né Já vem se jogando Vai Jair Olha o Luizinho Botou atrás ali pro Reis Limpou o Reis Bateu pro gol Cavicchioli dá um tapa na bola Na hora do almoço Cavicchioli Daniel Costa fez o cruzamento Olha a bola chega pro Eduardo Cavicchioli pega Rodolfo botou na frente Olha a chance do Leandro Carvalho pra fora Entrou no segundo tempo o Leandro Carvalho E pegou ali de primeiro Olha só Vindo de trás Posição legal Pegando de canhota Se apresenta pro jogo o Diego Ferreira Botou na frente Atenção Olha o Diego Pra trás Rodolfo Gol Gol O do Coelhão Dele 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 Rodolfo O outro né Até a bola chegar no Olha o Reis Olha o Reis E é pênalti pro Berlândia Pênalti pro Berlândia cobrar Aos 43 minutos Luizinho Gol E é pênalti pro Berlândia cobrar E é pênalti pro Berlândia cobrar